Laser Art, aqui você conhece, né? Você encontra CDs importados, CDs nacionais, vídeo laser, mas eu não vou falar nem de CD nem de vídeo laser, eu vou falar de equipamento de som, tá? E vou deixar você babando, eu vou falar sabe do que? Pioneer importado. Vou te provar que dá pra você comprar e se você comparar o preço com o nacional, eu tenho certeza que você vai vir pra conhecer, porque é meu, tem cada... Olha esse equipamento gigantesco, né? Tudo aqui é Pioneer, inclusive esse baita TVzão, tá? Agora eu vou te dar uns preços que você não vai acreditar, ó, vou te falar. Em dólar ou então em URV, como é que você prefere? URV, então tá, vou te dar em URV. Ó, pra começar, Pioneer PD202, é um toca-discos laser com controle remoto, meu, é completíssimo, você leva por 377 URVs, tá? 377. O mesmo preço aqui nesse equalizador GR555 Pioneer, importado também, garantia de um ano, você leva por 377 URVs. É, bacana, né? Vem cá, ó, aqui esse MA9 é legal, dá pra você colocar microfone eco, dá pra você fazer um karaokê, a família inteira cantando, fica bacana, viu? A linha inteira da Pioneer. Aqui, ó, eu vou te provar que você pode montar na sua casa um verdadeiro cineminha. Você deixa a TV que você tem, certo? Vamos supor, aí você pode escolher aqui, ó, esse aparelho é o CLD-S250, toca-discos laser e vídeo laser também, tá? O preço desse aparelho, 631 URVs. 631 URVs. Aí você fala, mas eu não vou comprar aparelho, eu precisava só de caixa, sistema surround. Vou te mostrar. Essa caixa aqui, ó, tá vendo essa caixa? Então, são quatro caixas dessa daqui, mais um woofer que tá aqui, tá? E mais um central. Sabe quanto que você paga? Mil URVs. Não, é verdade. Mil dólares ou mil URVs. Você vai ter um verdadeiro cinema na sua caixa, porque o som entra de todo lado, entra de todo lado, em cima. É legal, tá? Então, ó, faz o seguinte, passe aqui na Laser Art. Domingo você vai estar aberto, Sérgio? Nesse domingo eles vão estar abertos, tá nos dois endereços. Alameda Lorena, 2096, nos Jardins, e também na rua Doutor Luiz Migliano, 1110 Morumbi, Lojas 1718. O telefone é 844-6586. Passe nesse domingo pra conhecer e pra comprar. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai levar.